Hoje eu acordei e peguei meu celular Fiquei pra saber como você está Já está com o mês que a gente ficou Eu te magoei, você me magoou Eu prometi não mais te procurar Jurei que nunca mais ia te amar Mas acontece que não é assim Essa saudade está doendo em mim Eu tô aqui pra te pedir perdão Volta pra minha casa com essa solidão Sei que você também não me esqueceu Deixei sem orgulho e vem morar mais eu Menino, arrega essa cidade, vem morar comigo Viver sem você, sei que não consigo Vou mudar meu jeito de fazer feliz Ter você comigo é o que eu sempre quis Você vai ver como ama de verdade Conhecer de perto a felicidade Quero você pra ser o pai dos meus filhos Resumindo Quer casar comigo Hoje eu acordei e peguei meu celular Fiquei pra saber como você está Já está com o mês que a gente ficou Eu te magoei, você me magoou Eu prometi não mais te procurar Jurei que nunca mais ia te amar Mas acontece que não é assim Essa saudade está doendo em mim Eu tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim e acaba com essa solidão Sei que você também não me esqueceu Deixei sem orgulho e vem morar mais eu Menino, arrega essa cidade, vem morar comigo Viver sem você, sei que não consigo Vou mudar meu jeito de fazer feliz Ter você comigo é o que eu sempre quis Ter você comigo é o que eu sempre quis Você vai ver como ama de verdade Conhecer de perto a felicidade Quero você pra ser o pai dos meus filhos Resumindo Quer casar comigo Se inscreva no canal